Finação e garacinha Forró Medida 10 Entra aí no meu fusquinha que hoje eu tô de bobeira Aqui tá muito bom, na quebrada essa zoeira O meu som já tá ligado, eu boto mesmo, é pra adorar No som do meu fusquinha todo mundo quer dançar Forró Medida 10 Entra aí no meu fusquinha que hoje eu tô de bobeira Aqui tá muito bom, na quebrada essa zoeira O meu som já tá ligado, eu boto mesmo, é pra adorar No som do meu fusquinha todo mundo quer dançar Com a suspensão A, só toca DVD É painel de LED, é periguete, quer descer Todo fim de semana eu boto mesmo, é pra moer No som do meu fusquinha todo mundo quer descer Remixendo mais, remixendo bem No som do meu fusquinha, não tem pra ninguém Remixendo mais, remixendo bem No som do meu fusquinha, vem dançar você também Remixendo mais, remixendo bem No som do meu fusquinha, não tem pra ninguém Remixendo mais, remixendo bem No som do meu fusquinha, vem dançar você também Foi traindo meu fusquinha que hoje eu tô de bobeira Aqui tá muito bom, não é quebrar essa zoeira O meu som já tá ligado, eu boto mesmo, é pra adorar O som do meu fusquinha todo mundo quer dançar Foi traindo meu fusquinha que hoje eu tô de bobeira Aqui tá muito bom, não é quebrar essa zoeira O meu som já tá ligado, eu boto mesmo, é pra adorar O som do meu fusquinha todo mundo quer dançar Meu suspensão A, só toca DVD Meu painel de LED é periguete, quer descer Todo fim de semana eu boto mesmo, é pra moer O som do meu fusquinha todo mundo quer descer Revestindo vai, revestindo bem O som do meu fusquinha não tem pra ninguém Revestindo vai, revestindo bem O som do meu fusquinha vem dançar você também Revestindo vai, revestindo bem O som do meu fusquinha não tem pra ninguém Revestindo vai, revestindo bem O som do meu fusquinha vem dançar você também Tô de bobeira, tô andando de fusquinha, rapaz Se liga aí Forró Medida 10 Hoje é dia de balada, vou sair por aí Vou te medir da 10 Estou afim de tomar uma cerveja Com as meninas, curte com a periguete lá no bar da esquina Projetinha de balada, vou sair por aí Vou te medir da 10 Estou afim de tomar uma cerveja Com as meninas, curte com a periguete lá no bar da esquina No swing da medida, todo mundo quer dançar Desce só Ela sabe provocar No swing da medida, todo mundo quer dançar Desce só Ela sabe provocar Forró Medida 10 que chegou pra vocês Alô DJ Apecha o play Forró Medida 10 que chegou pra vocês Alô DJ Apecha o play Forró Medida 10 que chegou pra vocês Alô DJ Apecha o play é o forró Medida 10 que chegou pra vocês Alô DJ Apecha o play, meu patrão E vem curte com a periguete lá no bar da esquina Hoje é dia de balada, vou sair por aí Vou te medir da 10 Estou afim de tomar uma cerveja Com as meninas, curte com a periguete lá no bar da esquina Hoje é dia de balada, vou sair por aí Vou te medir da 10 Estou afim de tomar uma cerveja Com as meninas, curte com a periguete lá no bar da esquina No swing da medida, todo mundo quer dançar Desce só Ela sabe provocar No swing da medida, todo mundo quer dançar Desce só Ela sabe provocar Forró Medida 10 que chegou pra vocês Alô DJ Apecha o play Forró Medida 10 que chegou pra vocês Alô DJ Apecha o play Forró Medida 10 que chegou pra vocês Alô DJ Apecha o play Forró Medida 10 que chegou pra vocês Alô DJ Apecha o play Forró Medida 10 Forró Medida 10 Entrei nesse clima, vem dançar o meu swing Aqui é diferente, vem dançar com a gente Você chega arremessando, vem se pra lá e pra cá Com o Medida 10, ninguém para de dançar Com o Medida 10, vem dançar o meu swing Aqui é diferente, vem dançar com a gente Você chega arremessando, vem se pra lá e pra cá Com o Medida 10, ninguém para de dançar Com o Forró Medida 10, vem dançar com a gente Com o Forró Medida 10, a galera pede mais Com o Forró Medida 10, vem dançar você também Entre nesse clima, vem dançar o meu swing Aqui é diferente, vem dançar com a gente Você chega arremessando, vem se pra lá e pra cá Com o Medida 10, ninguém para de dançar Entre nesse clima, vem dançar o meu swing Aqui é diferente, vem dançar com a gente Você chega arremessando, vem se pra lá e pra cá Com o Medida 10, ninguém para de dançar Com o Forró Medida 10, a galera pede mais Com o Forró Medida 10, vem dançar você também Com o Forró Medida 10, a galera pede mais Com o Medida 10, vem dançar com a gente Com o Medida 10, vem dançar com a gente Com o Medida 10, vem dançar com a gente Corró Medida 10 Sacade aí Ei gatinha, chega e vem pra cá Medida 10 tá no palco e você pode rebolar Ei gatinha, rebola o corpozão A medida tá tocando e solta o som do paredão Ei gatinha, chega e vem pra cá Medida 10 tá no palco e você pode rebolar Ei gatinha, rebola o corpozão A medida tá tocando e solta o som do paredão Esse sumingão a mulherada já conhece A gente toca o lampeixe e ela nunca se esquece Esse sumingão a mulherada já conhece A gente toca o lampeixe e ela nunca se esquece A minha banda tá tocando e sumingando Eu ensinando o palco, tô dançando e rebolando A minha banda tá tocando e solta o som do paredão Eu ensinando o palco, tô dançando e rebolando Olha que quebra, quebra Quebra, quebra, quebra mulherada A medida tá chegando e não é pra ficar parada Quebra, 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 quebra até o chão Entra no swing e vem dançar no paredão Olha que quebra, 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 quebra mulherada A medida tá chegando e não é pra ficar parada Quebra, quebra, quebra até o chão Entra no swing e vem dançar no paredão Ei gatinha, chega e vem pra cá A medida tá no pó que você pode rebolar Ei gatinha, rebola por poção A medida tá tocando e solta o som do paredão Ei gatinha, chega e vem pra cá A medida tá no pó que você pode rebolar Ei gatinha, rebola por poção A medida tá tocando e solta o som do paredão Esse sumingão a mulherada já conhece A gente toca uma vez, ela nunca se esquece Esse sumingão a mulherada já conhece A gente toca uma vez, ela nunca se esquece A minha banda tá tocando e sumingando Eu em cima do palco tô dançando e rebolando A minha banda tá tocando e sumingando Eu em cima do palco tô dançando e rebolando Olha que quebra, quebra Quebra, quebra mulherada A medida tá chegando e não é pra ficar parada Quebra, quebra, quebra até o chão Entra no swing e vem dançar no batidão Quebra, quebra, quebra Quebra mulherada A medida tá chegando e não é pra ficar parada Quebra, 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 quebra até o chão Dentro do chão, ninguém vem dançar minha batidão Enquanto os playboys só tem camaro Só tem urino, carro importado Diz que tem dinheiro, ah, é playboyzinho Só anda de iate, só de jatinho Mora na mansão, com o patrão Gente de gripe, só mulherão Curte sertanejo, só modão MPB e um pagodão Enquanto isso eu tô pegando a mulherada No meu celtinha, tô na balada Tô tendo ostentação, só tô rosão No meu celtinha, é pancadão Só de cara preta, é paredão No meu celtinha, só entra avião Tô de celtinha, tô na balada Eu tô de boa, pegando a mulherada O meu celtinha, é pancadão E na balada tiro onda, meu irmão Tô de celtinha, tô na balada Eu tô de boa, pegando a mulherada O meu celtinha, é pancadão E na balada tiro onda, meu irmão Enquanto os playboys só tem camaro Só tem urino, carro importado Diz que tem dinheiro, ah, é pleboizinho Só anda de iate, só de jatinho Mora na mansão, com o patrão Gente de gripe, só mulherão Curte sertanejo, só modão MPB e um pagodão Enquanto isso eu tô pegando a mulherada No meu celtinha, tô na balada Curtindo ostentação, só com o rosão O meu celtinha, é pancadão Só de cara preta, é paredão No meu celtinha, só entra avião Tô de celtinha, tô na balada Eu tô de boa, pegando a mulherada O meu celtinha, é pancadão E na balada tiro onda, meu irmão Tô de celtinha, tô na balada Eu tô de boa, pegando a mulherada O meu celtinha, é pancadão E na balada tiro onda, meu irmão Forró Medida 10 Venha no balanço desse som Venha comigo, tô louca para te encontrar Deixa o seu corpo todo te deixar A senhadinha, nossa noite, eu só quero te amar Cadê você? Onde você está? Te procurei, mas você não quis me encontrar Te dei meu telefone E esperei você ligar Quando ligo, quero a caixa postal Será que já tem outra querendo te amar? Todo o meu amor foi seu Mas você não percebeu Todo o meu amor foi seu Mas você não percebeu Agora toma seu safado Sem vergonha, você vai esferrar Porque eu já tenho outro Vou sair, vou parriar Preciso de alguém que me faça sonhar Com o amor perfeito Agora toma seu safado Sem vergonha, você vai esferrar Porque eu já tenho outro Vou sair, vou parriar Preciso de alguém que me faça sonhar Com o amor perfeito Venha no balanço desse som Venha comigo, tô louca para te encontrar Deixar seu corpo todo Te deixar sonhadinho Essa noite eu só quero te amar Cadê você? Onde você está? Te procurei Mas você não quis me encontrar Te dei meu telefone E esperei você ligar Quando eu ligo Quando eu ligo Eu quero em caixa postal Será que já tem outra Querendo te amar? Todo o meu amor foi seu Mas você não percebeu Todo o meu amor foi seu Mas você não percebeu Agora toma seu safado Sem vergonha, você vai esferrar Porque eu já tenho outro Vou sair, vou parriar Preciso de alguém que me faça sonhar Com o amor perfeito Agora toma seu safado Sem vergonha, você vai esferrar Porque eu já tenho outro Vou sair, vou parriar Preciso de alguém que me faça sonhar Com o amor perfeito Agora toma seu safado Sem vergonha, você vai esferrar Porque eu já tenho outro Vou sair, vou parriar Preciso de alguém que me faça sonhar Com o amor perfeito Oh, 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 oh Ela foi embora e me deixou só, só, sozinho Não aguento mais, estou me enlouquecendo Sem o amor de escuro Forró Medida 10 Sacode É Medida 10 Lembra quando a gente ficava no escurinho E era tudo bonitinho, agora tudo acabou Você foi e me deixou Mas lembra quando a gente ficava no escurinho E era tudo bonitinho, agora tudo acabou Você foi e me deixou Eu quero ter você de volta pra mim Meu amor não faz assim Eu quero ter você de volta pra mim Meu amor não faz assim Ela foi embora e me deixou só, só, sozinho Não aguento mais, estou me enlouquecendo Sem o amor de escurinho Ela foi embora e me deixou só, só, sozinho Não aguento mais, estou me enlouquecendo Sem o amor de escurinho Eu quero ter você de volta Forró Medida 10 Pra você Corre aí Oh meu Deus do céu Lembra quando a gente ficava no escurinho E era tudo bonitinho, agora tudo acabou Você foi e me deixou Lembra quando a gente ficava no escurinho E era tudo bonitinho, agora tudo acabou Você foi e me deixou Eu quero ter você de volta pra mim Meu amor não faz assim Eu quero ter você de volta pra mim Meu amor não faz assim Ela foi embora e me deixou só, só, sozinho Não aguento mais, estou me enlouquecendo Sem o amor de escurinho Mas ela foi embora e me deixou só, só, sozinho Não aguento mais, estou me enlouquecendo Sem o amor de escurinho Pois ela foi embora e me deixou só, só, sozinho Não aguento mais, estou me enlouquecendo Sem o amor de escurinho Forró Medida 10 Simbora sim Chama o Playboyzado e bora curtir meu som Vai Eu sou o Playboy da bagaceira Se não tiver o whisky eu bebo, pega no dia inteiro Eu sou o Playboy da curtição com o meu carro importado Eu vou curtindo o batidão Eu sou o Playboy da bagaceira Se não tiver o whisky eu bebo, pega no dia inteiro Eu sou o Playboy da curtição com o meu carro importado Eu vou curtindo o batidão Eu ando por aí pelos bares da cidade Tomo o chopp gelado Do whiskey beady night Nessa bebedeira, bode pra animação DJ a pé chuflai, só o som do paredão Eu ando por aí pelos bares da cidade Tomo o chopp gelado Do whiskey beady night Nessa bebedeira, bode pra animação DJ a pé chuflai, só o som do paredão Eu sou o Playboy da bagaceira Se não tiver o whisky eu bebo, pinga no dia inteiro Eu sou o Playboy da curtição com o meu carro importado Eu vou curtindo o batidão Eu sou o Playboy da bagaceira Se não tiver o whisky eu bebo, pinga no dia inteiro Eu sou o Playboy da curtição com o meu carro importado Eu vou curtindo o batidão Eita, suína Pra 5, a medida 10 Se liga aí Eu ando por aí pelos bares da cidade Tomo o chopp gelado Do whiskey beady night Nessa bebedeira, bode pra animação DJ a pé chuflai, só o som do paredão Eu ando por aí pelos bares da cidade Tomo o chopp gelado Do whiskey beady night Nessa bebedeira, bode pra animação DJ a pé chuflai, só o som do paredão Eu sou o Playboy da bagaceira Se não tiver o whisky eu bebo, pinga no dia inteiro Eu sou o Playboy da curtição com o meu carro importado Eu vou curtindo o batidão Eu sou o Playboy da bagaceira Se não tiver o whisky eu bebo, pinga no dia inteiro Eu sou o Playboy da curtição Com o meu carro importado Eu vou curtindo o batidão Jiruzoi, Jiruzoi Se tem o mal acabado, aqui só tem o Playboy Jiruzoi, Jiruzoi Se tem o mal acabado, aqui só tem o Playboy Diz aí, Cris e Tiago É medida 10 pra você Comigo Onde ele chega, todo mundo fica olhando Cara mal acabado Tá de plantão Chega na minha mesa, quer tomar minha cerveja Pega minha mulher, parece um chulé Onde ele chega, todo mundo fica olhando Cara mal acabado Tá de plantão Chega na minha mesa, quer tomar minha cerveja Pega minha mulher, parece um chulé Fica a noite inteira só enchendo o meu saco Sai pra lá, sapato de palhaço Fica a noite inteira só enchendo o meu saco Sai pra lá, sapato de palhaço Mano já tá ligado No mal acabado, aqui só tem o Playboy Seu cara folgado Mano já tá de olho no mal acabado Aqui só tem o Playboy Seu cara folgado Atira um zói Atira um zói Seu mal acabado Aqui só tem o Playboy Atira um zói Tira um zói Deixe o mal acabado Aqui só tem o Playboy Tira um zói Tira um zói Seu mal acabado Aqui só tem o Playboy Sacode, mandinho Deixa comigo, menino É medida 10 Sacode aí Aonde ele chega Todo mundo fica olhando Cara mal acabado Tá de plantão Chega na minha mesa Quer tomar minha cerveja Pega minha mulher Parece chulé Aonde ele chega Todo mundo fica olhando Cara mal acabado Tá de plantão Chega na minha mesa Quer tomar minha cerveja Pega minha mulher Parece chulé Fica a noite inteira Só enchendo o meu saco Sai pra lá Sapato de palhaço Fica a noite inteira Só enchendo o meu saco Sai pra lá Sapato de palhaço Os mamus já tá ligado No mal acabado Aqui só tem o Playboy Seu cara folgado Mano já tá de olho No mal acabado Aqui só tem o Playboy Seu cara folgado Atira um zói Tira um zói Seu mal acabado Aqui só tem o Playboy Tira um zói Tira um zói Seu mal acabado Aqui só tem o Playboy Tira um zói Tira um zói Seu mal acabado Aqui só tem o Playboy Tira um zói Tira um zói Seu mal acabado Aqui só tem o Playboy Dá um oi, só um oi pra mim Eu só quero te ver, eu só quero um oi Dá um oi pra mim É por um medita texto, seu coração Alô de Jander, estude mais de interativa Aquele abraço, meu querido Vem toda noite, que arrepia Traz as lembranças de nós dois Quando eu escutei o som da chuva E recontei os nossos lençóis Dei meu melhor Mas você voou, o vento que a trouxe Também a levou, choro de chuva Vou à estação, ainda está dentro do meu coração Você se for embora e leva tudo que meus olhos podiam lembrar você Você está ausente nesta casa, mas está presente no meu peito Um dia fica longo se você não me acostuma quando eu vou perder Agora venho aqui só pra dizer um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu só quero te ver Eu só quero um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu só quero te ver Eu só quero um oi Eu só quero um oi Dá um oi pra mim Em nome de Janta Produções É medida 10 Você se for embora e leva tudo que meus olhos podiam lembrar você Você está ausente nesta casa, mas está presente no meu peito Um dia fica longo se você não me acostuma quando eu vou perder Agora venho aqui só pra dizer um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu só quero te ver Eu só quero um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu só quero te ver Eu só quero um oi Dá um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu só quero te ver Eu só quero um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu só quero te ver Eu só quero um oi Dá um oi pra mim Forró Medida 10 Eu sou raparigueiro e gosto de mulher No fim de semana eu saio pro cabaré Eu sou assim e não vou mudar Porque não posso parar de rapariga É Medida 10 E não tem R.J. Produções Sacode aí, sacode, sacode Chegou fim de semana, é dia de curtir Eu pego meu Corolla Vou por aí, couvei das piriguetes Também as patricinhas Venha comigo pra tomar uma latinha Chegou fim de semana, é dia de curtir Eu pego meu Corolla Vou por aí, couvei das piriguetes Também a patricinha Venha comigo pra tomar uma latinha Pego meu Paredão Solto meu gravão Medida 10 Estourada, meu irmão Pego meu Paredão Eu solto meu gravão É Medida 10 Estourada, meu irmão Eu sou raparigueiro e gosto de mulher Todo fim de semana eu saio pro cabaré Eu sou assim e não vou mudar Porque não posso parar de rapariga Eu sou raparigueiro e gosto de mulher Todo fim de semana eu saio pro cabaré Eu sou assim e não vou mudar Porque não posso parar de rapariga É Medida 10 É Medida 10 É Medida 10 E não tem R.J. Produções Sacode, sacode aí Chegou o fim de semana, dia de pute Eu pego meu Corolla Vou por aí, couvei das piriguetes Também as patricinhas Venha comigo pra tomar uma latinha Chegou o fim de semana, dia de pute Pego meu Corolla Vou por aí, couvei das piriguetes Também as patricinhas Venha comigo tomar uma latinha Eu pego meu paredão Eu solto meu gravão É Medida 10 Estourada, meu irmão Pego meu paredão Eu solto meu gravão É Medida 10 Estourada, meu irmão Eu sou raparigueiro e gosto de mulher Todo fim de semana eu saio pro cabaré Eu sou assim e não vou mudar Porque não posso parar de rapariga Eu sou raparigueiro e gosto de mulher Todo fim de semana eu saio pro cabaré Eu sou assim e não vou mudar Porque não posso parar de rapariga Bora só, Paulinho Porró Medida 10 E eu sou assim e não vou mudar Chega menina, venha rebolar Porró Medida 10 Vai fazer você dançar A gente quando toca A galera se anima Chega periguete Vai quebrando até em cima Chega menina, venha rebolar Porró Medida 10 Vai fazer você dançar A gente quando toca A galera se anima Chega periguete Vai quebrando até em cima Chega periguete Puxa periguete Chega periguete Depois sobe e desce Chega periguete Puxa periguete Chega periguete Depois sai do chão Por assim, pensa numa pegada O braço DJ Ander da imagem interativa Chega menina, vim a rebolar Torrou medida 10 a fazer você dançar A gente quando toca, a galera se anima Chega piriguete, vai quebrando até em cima Chega menina, vim a rebolar Torrou medida 10 a fazer você dançar A gente quando toca, a galera se anima Chega piriguete, vai quebrando até em cima, moleque Chega piriguete, puxa piriguete Chega piriguete e depois sobe e desce Chega piriguete, puxa piriguete, moleque Chega piriguete, puxa piriguete, moleque Chega piriguete e depois sobe e desce Chega piriguete, usa piriguete, chega piriguete e depois sai do chão